Ainda que tenha as dificuldades naturais, por conta de tempo, mas estamos tentando remir esse tempo para ter o melhor aproveitamento possível. É um jogo dificílimo, o Tocantinópolis está na nossa frente com 4 pontos. Nós precisamos diminuir essa diferença e é com esse entusiasmo que estamos indo a Tocantins para buscar uma grande vitória. O time está completo, só tem uma ou outra situação de parte médica, que é o Leandro, que teve um problema e nós vamos dar a ele o tempo necessário. Do contrário, estamos completos, mesmo porque eu sempre tenho dito que o elenco é o nosso reforço, o elenco é o time titular. Nós não temos aqui um time único de titular e reserva. Nós temos uma equipe a qual estão todos à disposição para buscar ser titular e dar o seu melhor para o 4 de julho, para que esse possa buscar suas vitórias.